Na presença de profissionais de saúde, autoridades entregaram a unidade que se torna agora referência cirúrgica em cirurgia geral e especialidades de urologia, ginecologia e gastroenterologia para pacientes regulados nas unidades de pronto atendimento e outros serviços da rede estadual de saúde. O novo centro cirúrgico tem duas salas de cirurgia e está instalado na Ponta do Bonfim, na área do bairro Vila Nova, que já era conhecido por tratamento de pessoas com ranceníase. Por isso a gente desafoga a rede municipal e tem condição de melhorar muito o enfrentamento da fila, sobretudo de cirurgias eletivas, que a gente tem em decorrência da pandemia. No enfrentamento à pandemia, aqui foram instalados 50 leitos para atender pacientes acometidos pela Covid-19. Esses leitos agora vão servir para atender pacientes com patologias diversas que vêm encaminhados de outras unidades. A unidade já inicia com atividades no programa Mais Cirurgia, na especialidade Urologia. É um ganho significativo para toda a sociedade. Novas porque adentram nesse nosso sistema de cirurgias, uma rede de cirurgias que o governo do estado tem. E ela entra muito estratégico pelo fato de ele auxiliar o nosso principal hospital, que é o Hospital HCM, no sentido de dar vazão a cirurgias de médio e alta complexidade. A estrutura da região foi mudada com obras já entregues, como esta praça, em frente à unidade, e outras que já estão com cronograma para início. Todas integram um conjunto de ações voltado para a qualidade de vida. Um conjunto integrado, harmonioso, muito bonito, que traz a integração das famílias, que traz cartão postal para a cidade, mas que traz também obras tão importantes para a vida das pessoas, que é, por exemplo, como este centro cirúrgico, que agora é inaugurado pelo secretário Carlos Lua. De fato, muitas ações importantes do governador Flavio Dino aqui na área Itaquibacanga.